Nós é o que? Nós é o que é? Nós é louco é pouco louco, é nosso prazer Tô com dinheiro, com os parceiros, aqui só falta você Não ligo pra inveja, eu sei que é normal E há as vezes que quem tem liga só deu caixa postal Esqueci do passado, criei minha nova história Passei por várias fases, entre elas peito e glórias Objetivos bem sucedidos nessa carreira Não importa que somos louco, o que importa é a maneira de agir Pensa pra poder se destacar Tem que ter foco na mente se tu quiser chegar lá E assim eu vou nessa vibe maneira Um pouco louco a 300 por hora de naveira Um pouco louco a 300 por hora de naveira Nós é o que? Nós é louco é pouco é pouco é pior Mas é louco, louco é pouco louco, é nosso prazer Tô com dinheiro, com os parceiros, aqui só falta você Não ligo pra inveja, eu sei que é normal E as vezes que tentei ligar, só deu caixa postal Esqueci do passado, criei minha nova história Passei por várias fases, entre elas peito e glórias Objetivos bem sucedidos nessa carreira Não importa que somos louco, o que importa é a maneira de agir Pensa pra poder se destacar Tem que ter foco na mente se tu quiser chegar lá E assim eu vou, nessa vibe maneira Um pouco louca, trezentos por hora de naveira Um pouco louca, trezentos por hora de naveira Nós é o que, nós é o que quer Mas e se foi pra rimar, nós rimou a todo instante Eu tô fechado com o Anderson e Clásica Funk Tudo nosso Anderson, fechadão Um pouco louca, trezentos por hora de naveira Um pouco louca, trezentos por hora de naveira